Gente, tudo bem? Aqui é a Camila do blog Você Precisa de Cor e no vídeo de hoje vamos falar 5 erros que as pessoas cometem na hora de decorar. Vamos lá? Bom, a primeira dica é cuidar com o tamanho dos móveis. Gente, um erro super comum que as pessoas cometem muito é não se atentar ao tamanho dos móveis que acabam comprando e acabam comprando um móvel sem saber se é o tamanho adequado para o seu ambiente. E aí o que acaba acontecendo? O ambiente fica super apertado e não fica confortável. Então a minha dica é cuidar do tamanho dos móveis. Tenha sempre em mãos uma trena na hora de comprar e as medidas da sua casa ou do seu apartamento para verificar esses tamanhos. Bom, a segunda dica também é sobre o tamanho de móveis. Uma outra coisa que você tem que ficar super atento é na hora de comprar um móvel, por exemplo, um sofá ou uma mesa e verificar se ele vai entrar na sua casa. Porque muitas vezes você compra, quem mora em apartamento, por exemplo, sabe tem que subir pela escada porque o móvel não entra no elevador ou não pode usar o elevador social, tem que usar o elevador de serviço e o elevador de serviço geralmente é um pouco menor e não cabe ou tem que instar o móvel pela janela e acaba sendo um transtorno ainda maior, né? Então verifique também se o tamanho do móvel vai entrar na sua casa para não ficar complicado depois. A terceira dica é não tenha medo de usar cores na decoração. Muita gente tem medo de usar cor e ficar normalmente muito carregado, muito pesado e acaba optando sempre pelo básico, pelo neutro, né? Uma palheta mais branca, bege, cinza. Mas, gente, a cor é vida, né? A cor tem uma grande influência sobre a gente e então é muito bacana usar a cor na decoração. Não precisa ter medo. Se joga aí nas cores. A quarta dica é não saia comprando por impulso. Gente, objetos de decoração, móveis, são objetos mais caros, né? Geralmente, então, não dá para sair comprando tudo por impulso sem saber como é que vai ficar no seu ambiente. Dá uma avaliada antes, dá uma estudada, dá uma pensada para ir fazer uma compra mais certa, mais legal. E a quinta e última dica é não existem dicas na hora de decorar. Calma, não me matem. O que eu falei são apenas dicas, toques, mas eu acredito que, assim como na moda, a decoração da nossa casa tem que ser o que a gente gosta, tem que ser o que faz a gente se sentir bem. Então, não se apegue a regras, não fique, ah, isso não combina com isso. Não fique apegado a isso, sabe? Use o que você gosta, o que vai fazer você se sentir bem. Quem vai morar na casa é você, então você que tem que gostar. E a sua casa tem que ter a sua personalidade, né? Nada pior do que uma casa, um ambiente todo sem graça, sem a cara do dono. Então não se apegue às regras. Faça o que você quiser, tá tudo liberado. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado das dicas. Aproveita e dá um joinha nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Indique também o canal pra algum amigo seu, isso vai fazer com que o canal cresça e que eu traga sempre novos vídeos pra vocês. É isso, um beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!